Começa agora o programa Flávio Dino 400, Coragem e Trabalho, agora no Senado. É importante entender que a pobreza no nosso país, infelizmente, cresceu de um modo geral, porque os fatores são, sobretudo, nacionais. Vimos isso na pandemia. Desprezo a vida, como essa gente, na verdade, despreza as famílias, despreza o amor, despreza a fraternidade. Mas o Maranhão conseguiu enfrentar essa crise com muita coragem. A gente conseguiu proteger as pessoas, criando a maior rede de restaurantes populares do país. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retina. Um tempo que nós estamos vivendo hoje de dificuldade, meu Deus, o nosso Maranhão, ele é abençoado por ter, por ser escolhido, por ser privilegiado por esse programa do restaurante popular. Um alimento daquele, rico em proteína, saudável, meu Deus, é excelente. E o que é mais importante? Uma condição que pode? Um real. Além do almoço, tem a janta. Você está garantido durante a semana. Bem baratinho. E fora que a feijoada, então, hoje é um dia de feijoada. A feijoada... É um silêncio no povo. Nós avançamos muito nos últimos sete anos, levando mais dignidade para a vida das pessoas, chegando onde nenhum governo jamais tinha chegado. Flávio Dino foi um dos melhores governadores do Brasil. Estevam ao meu lado nos momentos mais difíceis. E é nessa hora que conhecemos os verdadeiros amigos. Eu sei da minha responsabilidade. Sei que agora no Senado teremos um desafio ainda maior. Garantir mais recursos para o Maranhão. Recuperar a renda e o emprego das brasileiras, dos brasileiros. O nosso povo tem pressa. E juntos nós vamos vencer. Vamos trabalhar juntos para gerar mais empregos e fazer do Maranhão um lugar ainda melhor para se viver. É nesta sexta, dia 2 de setembro, o grande comício com Brandão, Flávio Dino e Lula presidente em São Luís, às 4h30 da tarde, na Praça Maria Aragão. Traga sua bandeira e vamos fazer um grande encontro da esperança com alegria. Flávio agora é senador! E com certeza ele será, certeza, visto que ele será o nosso senador, vai ser no primeiro fundo, em nome de Jesus. Ele tem fibra, ele tem raça, não para em nenhum momento, muda tudo onde passa, Flávio Dino é 400, ele enfrenta, ele encara, o homem é trabalhador, o meu voto é 400. Flávio Dino, senador! É Flávio Dino, é 400! Ei, agora o homem é 400!